Oi! Hoje estamos de volta com ABA! Mano! O que? O que? O que? Ok, bem-vindo de volta ao ABA, galera Como você está? Como você está fazendo? Você está fazendo bem? Eu estou fazendo ótimo, mano Obrigado por perguntar Eu não estou fazendo muito bem, na verdade Só mudou a minha mão, mano Não seja tão difícil, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano O que? Ok, estou tentando fazer o combo 100-0 que Kefla tem Mas ainda está complicando minha vida, mano Honestamente, mano Oh, sim, eu esqueci Ele tem invasivo, claro que ele tem O que? Ok, eu não estava esperando ele Você sabe Eu não estava esperando ele Eu não estava esperando ele Eu estava esperando ele E ele vai... E ele vai... Sim Bro, você está tão previsível Oh, meu Deus O que você vai fazer é... Sim Oh, meu Deus Não, não, mano Ok, ok Ok, ok Ok, então Eu estou jogando a Caulfa Eu não estou jogando a filha Eu esqueci dessa filha Mas eu estou jogando a filha Eu acho que E ela está empolgada Porque ela tem o mais fácil 100-0 combo em base que é algo ela não precisa nem fazer eu posso usar meus moves e eu vou eventualmente ganhar porque ela é tão fácil mas sim, esse dude eu acho que ele percebeu que ele está começando a perder e ele está gastando o evasivo eu não entendo tem um mold aqui porque ele não bloqueou isso ok vamos ver se eu posso matar ele agora eu gostaria que eu pudesse eu acho que ele não tem mold yet ele tem mold oh meu Deus, ok deixa eu ver ele vai usar spamming tree spamming tree spamming tree e eu perdi sim, não meu beginning é ok, ok sim, o Ukiroa's awakening é muito fácil ok, ok não, não eu vou parar de falar ok, eu vou parar de falar o que? did you see the damage, bro like, the damage the damage that oh meu Deus sim, o Cauliflau é realmente just stupid broken e sim, é isso eu não sei o que estou jogando aqui mas agora que estou agora que estou aqui eu acho que não posso voltar GG ele está tentando dizer algo mas eu não sei o que ele está falando infelizmente então, eu me mudou o Caracter porque Cauliflau é não divertido e esse dude está playing ele está ele está playing All Might, bro ele está pretending é infelizmente eu esqueci o que o meu moves são que é não ideal Ok, não importa, eu lembro tudo, eu lembro tudo, oh meu Deus Sim, então esse é o Khalifa Chuponu Yo, 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 stop that Vou manter minha distância Vou manter minha distância E ele jumpa Por que eu usava isso quando ele jumpa? Como, é quase que... Oh, Deus, sim Por que? Por que há um bloco? Mano, ele vai usar ele Mano, eu realmente perdiço? Não, eu estou perdendo, não, eu sei, eu estou perdendo, ah, é, pelo menos Did I hit that? What the hell? Oh, he wasted it Why am I losing to... Yeah, I'm definitely losing, bro Okay, let me see He's going to use the... Okay Yep, he missed that Okay, he had to use, like... Three moves to kill me Which is good Now I just have to hold that A little bit Just a little bit Okay, that was not my plan What? He missed a move He missed another move Okay, I'm doing great, bro Never mind Okay, 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 okay Yeah, he's going to... Yep, he destroyed me, bro Okay, okay No, 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 no No, 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 no Should I... I'm awakening here, bro Okay, now I really forgot Like... Actually, I didn't forgot I don't know, like, her combos In... In awakening Like, I never Prayed that Well, I guess I Well, I guess I won Um... Huh... That was... Anticlimatic... Anticlimatic... Anti... What the... How do you pronounce that? Anticri... Anticri... GG GG Nice match Let's go to the next one Hmm Okay, I guess today I'm playing girls only Because I'm very homosexual So, yeah It's time I'm playing with... Uh... Ryuko? Ryuko? I forgot her name No, Ryuko was the other one Like... Um... Yeah... Um... What? What? What the hell is that, bro? What? What the hell is that, bro? Ah... Come on, bro Use your guard break, bro We're not using it What the hell is wrong with this dude? He's just like... Walking out of combos, like... What are you, bro? Oh my god... Dude is just... Casually walking out of my combos Oh yeah, I have this, I forgot I mean, I'm not... I'm not actually... I don't need to use it, right? Like... Or do I... I can use this to taunt him? I guess? Yeah, he's just blocking for some reason Okay, I got a fuel mode for that Yeah, he's trying to do, like... The Vegito stuff Dude! No way, bro No way No way No way What the hell was that? What the hell was that, bro? Dude was staining Staining my barrage Dude... Bro... Oh my god... No, no... Okay, I pressed the wrong... The wrong... The wrong thing, bro Okay, now I have mode And again, I'm not sure how to use her mode properly Dude is weird as hell, bro What the hell? What the... What? What was I... Oh god... Yeah, I think I lost, bro Like, not gonna lie This game is kinda... What? Yeah, no, I'm not sure if I lost anymore Actually, I think I won Bro... This is some... Like... Actual... Fragable fight, bro It's just like... Us using our moves And... Like... Can I do this? No, I can't Oh my god... I think I lost, bro This dude is... Way too good, bro Like... I'm actually... Yeah, that... That was a... A combo, right? Yeah, first combo of this match, bro Because I... Still... I just don't... Wait... What if I try to get mode again? Huh... That would be interesting, right? What if I try to get mode again? Does he mind if I get mode? I don't think he... He might, bro It's like... He's trying to be passive I don't... I don't understand, like... Yeah, he's just trying to be passive, bro Okay, no... Yeah, the... My charges, like... Hold down is way too long, bro Not... Waiting for that Yeah... Yeah, GG's, bro He wasn't very good Even though he... Like... He's fucking... Okay, yeah, I can't show it But his avatar was very edgy So I... I thought he was... Going to be... Good, but... Actually, no Well, GG's That was it Yeah... GG's